Plantão Zeminas, TV Online. Na tarde desta quinta-feira, dia 5 de dezembro, a Polícia Civil de Guaxupé recebeu uma denúncia de venda de CDs e DVDs piratas na cidade e fez grande apreensão desse material. Informantes formalizaram a denúncia junto a essa delegacia de polícia, certo? É garantido o sigilo da fonte, nós, com a verossimilância das informações, instauramos um procedimento para averiguar as informações e, diante da possibilidade de apreensão das mercadorias, buscamos junto ao Poder Judiciário a expedição do mandado de busca e apreensão. Munidos da ordem judicial, dirigimos até o referido ponto, papelaria da Maura, e lá conseguimos apreender aproximadamente 60 quilos de CDs e DVDs contrafeitos, ou seja, pirateados. E foi alguém preso? Sim, o proprietário, aquele que se intitulou responsável pela venda dos CDs e DVDs, foi conduzido para a delegacia de polícia, o auto de prisão e flagrante de delito está sendo formalizado e as demais providências de polícia judiciária serão tomadas na medida do possível. Nesses casos, é contravenção? Não, nós estamos tratando de crime, previsto no artigo 184, parágrafo 2º do Código Penal, que, embora as pessoas pensem que não é mais crime, devido a um chamado princípio da adequação social, ou seja, que essa conduta, por ser aceito socialmente, não levaria mais aquele que a pratica atrás das grades, isso é um equívoco, por quê? Porque, enquanto não houver a despenalização formal dessa conduta, a polícia civil, como órgão do Estado, está obrigada, entendeu, a apurar as informações e, constatando a prática do delito, nós estamos, por lei, vinculados a efetuar a diligência e, constatando a materialidade do crime, formalizar o auto de prisão e flagrante de delito. E cabe fiança? Sim, o crime e a pena dele é de 2 a 4 anos e, portanto, hipótese de infração afiançável.